Olha, eu nunca imaginei que ia ter essa repercussão, de verdade, assim como eu não imaginei que ia ter a repercussão do povo chamando Anitta Galera tá pedindo Anitta demais Galera tá pedindo Anitta há muito tempo Não imaginei a repercussão do DJ, eu de verdade, eu só me dou conta depois que o trem passou, eu falo, eita, nossa Falam bastante parabéns pela coragem, eu até também falei isso nos meus stories, mas isso, eu de verdade não encaro como coragem, sabe? Pra mim é inevitável, porque no momento que eu abro a minha câmera aqui, pra fazer uns stories, e agora há pouco eu tava falando sobre parentalidade, né? E outros assuntos, eu não consigo dar nada além da minha verdade, isso abrindo uns stories aqui na frente da câmera, no meio de um festival, num bar com os amigos que eu espero voltar em breve Com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com todo mundo, assim Então, essa sou quem eu vim com esse chip, assim, então Eu sei que é muito difícil pra muita gente se expor, eu entendo totalmente Mas eu não vejo como uma coragem, porque pra mim é inevitável e é muito natural, sabe? E se não for pra ser assim, eu simplesmente não é Eu tô bem, assim, o Tomás já mudou de casa Acabou de sair daqui, pegou o bend, porque a gente tinha essa entrevista E eu tenho a tarde inteira de compromissos que um neném o tempo todo que agora tá andando pela casa E se piscar, tá entrando dentro da privada É melhor dar uma volta ali Mas é isso, eu tô no momento que eu falei lá no meu IGTV A gente vai continuar sendo amigos Na verdade, não tem como não ser amigo do Tomás Ele é incrível, ele é um cara muito massa E sim, gente, é possível A vida saudável Um término, né? Eu sei que cada história é muito particular E também a gente elaborou muito E ó, ó o Chotes falando do privilégio A gente teve o privilégio De fazer isso de uma forma bem elaborada Através até de uma terapia de casal Então foi tudo certo, a gente tá bem Calma, nem sei como é que tá O que tá acontecendo Como é que tá Esse rolê aí De solteiros na pandemia Eu conversei com muitas amigas solteiras Só que elas não me falavam a verdade Porque na verdade, minhas amigas Queriam me visitar Pra conhecer o meu bebê E tava todo mundo Nossa, imagina Não tô vendo ninguém Só depois eu descobri Que, assim, o povo transou muito Nessa pandemia Mas, bom, tomara que tenham Enfim, tomar cuidado Eu não consigo nem imaginar A minha resposta é Eu não consigo nem imaginar Como é que eu soltei na pandemia, gente A única coisa que eu percebi já Assim, conversando com o povo É que a carteirinha de vacinação É o novo nude Tu mostra, assim, ó As duas doses E aí, ai Ui, que delícia Tem coisa mais bonita? Não, né? Nossa E ainda tem os familiares de vacina Que acham que uma vacina É melhor que a outra e tal E ainda falam Nossa, porque você tomou essa? Ai, que delícia Ui, é novo Tu mostra o peito, assim Uau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau